MÚSICA 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 E eu acho que garantiu dele Nesse momento, trazer o Mega Dragon uma coisa assim Mas, de novas contas, gastou o TP Fica difícil Mas tá aí, dragão então executado O primeiro dragão do jogo Eles tem noção que a Laud está visualizando a jogada Fica naquele vai ou não vai O dragão reseta E eu acho que deve ficar por aí Porque agora a Laud está toda inteira para lutar Enrolaram Enrolaram o tempo demais O Deer estava com 50 de vida Ele tinha que voltar Mesmo que ele utilizasse ali o Smite na selva Agora o Celso vai portar na parte inferior Mas já morre E o Trigo não deu nem pra clicar Chega na rápida agora do Kiari Porém tem uma jogadora members da equipe para a Rinsga A Laud está sozinha, isolada com o Celso Ele acaba sendo sacrificado É um abate para cada lado E a Rinsga É tranquilo para eles fazerem isso Estão sacrificando um dragão Ficou um por um nos abates A gente viu como a iniciação do Celso foi poderosíssima Não deu nem tempo do Trigo utilizar o ultimate para tentar desviar Esse é o poder do combo da Rel Que traz o W junto com o... Tem duas barricadas Essa torre vai cair tranquilamente É só ele armar para encaixar O Trigo sozinho não vai poder defender E tá aí Só a cabeçada já é o suficiente E a torre vem para o chão É a primeira do jogo Fica a favor da equipe da Laud O Zirig Tá com o Flash X-Tec Ele já utiliza Tenta fazer o combo Dinkendo de novo Passinho para o lado Do resto aberto Ainda tem passinho de proteção Raio desintegrador de formas de vida E foi para o saco O último jogo de jogo Para mim para esse objetivo É a Laud Completamente O GP tinha a opção de utilizar o seu ultimate Para poder defender a 2 da rota inferior Mas acho que ele preferiu guardar Para uma possível luta aqui É mais um objetivo Nas mãos da Laud A impressão que me está dando É que a Laud está caminhando pelo mapa Está pegando o que eles querem E a Risga está meio que só tentando responder A essas jogadas Tentando fazer o crossmap Uma coisa do tipo Para poder descontar um pouco Perder menos nessas situações Mas eu não estou vendo E eles têm a possibilidade de utilizar Que a Oriana vai ser iniciada Entrou de novo O Tinkendo rápido no Flash O Zerig Não conseguiu ser rápido o suficiente Com o máximo da Leona Enquanto que o Trigo Saladinho É o circo de Soled Na cidade O Dudão conseguiu aquele abate Mas agora ficou muito disposto Chegado no Céus Vai ser pego E neutralizado É que uma ótima jogada Um abate para cima da Zaya No final das contas O Dudão também é abatido Mas deve dar o espaço necessário Para eles conseguirem Esse começo aqui A torre quase cai na sessão Entrou o Céus Puxando todo mundo Olha que sensacional A Laude faz uma jogada De pintura incrível Para cima da Risga Entrada É, os dois times Têm uma composição desse tipo E a Laude acabou puxando O gatilho primeiro E se encontraram o caminho Agora vai a Risga Chefe Entrada agora No rato do meio Se o Céus iniciou Na outra Nessa A Risga Diversas vezes Faz jogos lentos Assim Fica só tentando sair Do alcance do time inimigo E não perder o jogo Nesse jogo Se eles tentarem isso A Laude vai iniciar E vai cobrá-los Agora eles estão Chamando a Laude Para o barão A Laude tem os tempos Que carga Chefe Olha o Zerig Na backline Passou Tá sendo visto O Kiari faz a entrada Pra cima Direto do Dinkendo O menino nem clicou Porém um abate Pra cada lado O meu querido vai ser eliminado Já cai também Por ali o Zerig Abate sem golados Por enquanto São dois pra cada lado Mas a equipe A Laude quer continuar lutando O Thay tem pouquíssima vida Nesse momento tem que recuar Porque ainda não chegou o Céus Ele tinha morrido anteriormente Então por enquanto É o 3 contra 2 Mas o Dudão Bota respeito na casa E de novo Chama sozinho Na batalha Na The Carries E soldados The Boy Pra cima da Rensga Mais espaço aqui agora Sem contar O time da Laude Conseguiu parar A agressão Do time da Rensga Pra cima desse barão Chefe Interessante Pra frente O Céus tá sendo visto Uma boa sentida Da equipe da Rensga Agora O Céus vai tentar Fazer aquela retirada Sinaliza que o Zerig Tá ali atrás Da parede O meu kill Pode fazer aquela entrada Mas o Zerig O Zerig Tentou ir Mas era um bait Zerig Tentou meitar E foi meitado Tentou marotar Mas foi marotado A Laude agora pressiona Pela roda no meio Neutralização Pra cima No Enga Caiu o primeiro Caiu o segundo Vai cair o terceiro A Rensga Vai sendo O Liderada Parão pra Laude Totalmente é partida É jogo aí Pro time da Laude Tá aí A Laude pra crescer Ainda mais Pra garantir O que eles precisavam Pra atropelar O jogo Vem inversão League of Legends Deixaram a base livre E o Wing Ali sozinho Coitado Era uma Kali Kalken Tentando segurar A equipe da Laude Que entra Mas dessa vez Não tem armadilha não E cai O que você tem que fazer Pra essa situação mesmo Não tem jeito É O inibidor Já tinha Não tem recursos Pra lutar Ainda tem super-minu Chegando na torre De Nexus Não tem o que eles Possam fazer Essa torre Vai pro chão Ele só vem observando Por enquanto Tentou Ali o Zerig Faz aquela iniciação O Kari vai da linha de frente Não consegue castar O seu ultimate E acaba Ali Tem que mandar um trigo Pra defender a rota do meio E é essa janela E a Laude precisava E eu achei muito interessante Chegando Porque a Laude Ela colocou Tos jogadores Na rota do meio Bem avançados Ali Muito bônus do Barão Então 3 mil de ouro Ali de Power Play Derrubaram Inibidores da rota do meio E da rota do topo Deixam a base da Rensk exposta E a Rensk agora Com o prêmio de consolação Vem pro dragão Na montanha Na rota inferior E pra Rensk não vale a pena lutar Não tem por que lutar É só deixar cair História Eles vão ter que se defender Aí Mas quem não vai ter defesa E agora são eles Porque o ataque supera Vai tentar Tchampazia sentado agora No Celso Por enquanto não tem eliminação É o próprio Celso Que acaba sendo eliminado Ah o Kiari na linha de frente Tá segurando a equipe A Laude Mas ele acaba não conseguindo Encaixar de novo O seu ultimate E a equipe da Rensk se segura Nesse contrapé A Laude vai tentar Algumas iniciações Já o win Eles tem o Kiari Eles tem o Frost Strike Dois campeões De muita linha de frente Que pode dar essa segurada Tem que aproveitar agora O Mega Nar Mas olha de novo Celso E agora Não teve reflexo Não teve feitiço Não teve item Foi base Direto pro Enga Que foi eliminado Voltou pro Mininar E agora vai voltar Pra sua origem Vai pra morte Agora também pra ali O Enga São dois abates confirmados A equipe da Laude Vai triunfando Pela rota no meio Eles vão buscar esse inibidor Depois logo em seguida Tranquilinho Pra levar essas duas Dois É difícil demais O time da Rensk Vai conseguir responder São cinco jogadores vivos ainda No time da Laude Dois foram abatidos No time da Rensk Aqui é só empurrar E terminar a partida Pra tentar fechar o jogo agora Sai do 50-50 Entra a Laude E quer ficar positiva Mais uma vez No CBLON Perseguição Pra o segundo trigo Ele vai ser exposto Utiliza o ultimate Ainda assim É meio sufocado Acaba sendo eliminado Sobra o seu índio De Frost Strike Mas nem precisa do abate Vai demorar pra cair Mas a torre não É rapidinha Uma torre já cai A segunda A segunda vai na sequência Mas que ele não tava No melhor posicionamento possível Do Dão O Dão Quando ele joga agressivamente Quando ele se dispara Pra encontrar os adversários Na linha de trás Ele sabe o momento certo Ele sabe o momento de abusar De ir pra cima De causar o dano Foi o top E aí E aí E aí